Salve, salve rapaziada, já mete o pé no like aí ó, tamo numa quebrada diferente soltando um pipa aí hoje ó Já deixa aquele like maroto aí no vídeo, ó aí ó, ó os pipa subindo aí, em plena quarentena tamo soltando um pipa aí ó É mano, aí rapaziada, ó como que tá quebrado ó, cheio de pipa Já deixa aquele like aí, não sei em quem deixar o nome aí porque hoje eu não trouxe nada né Com nenhum papel anotado, mas já deixa o salve pra todo mundo aí Valeu os novos inscritos aí no canal, tamo junto Tamo aí ó, soltando um pipa, ó o Nino Marreco lá já enrolando a linha, ele ia show mano Ele ia show, 9 mil inscritos, tá começando Ó os pipa aí ó, os caras tá tudo chocando rapaziada, mas vai erguer daqui a pouco e Olha lá, olha o réu lá Nossa, o cara é muito bundão, velho Nossa, o cara nem se mexe, caralho E aí Nino Oxe, o salve tomou? Não Achei que o Juninho ia tá aqui também mano Juninho? É Descarrega, descarrega, descarrega Tá por cima? Tô por cima Vamos Nino Ó, eu passei na casa dele E eu de casa falei, vai descendo que eu tô passando O cara foi cagar, caralho Aí eu ainda fui em Palmeiras, cortei o cabelo e o cara lá mano Caramba Ó, muito enrolado, velho Nossa Pra que fazer isso, caralho Olha lá rapaziada, só passar Ó, o bebê boiando lá Ó, tem uma parte de cagar em cima também, os caras nem Ah, os caras tá ali não tá tirando não, mano Pode erguer, mano Se os caras tiver que ir Não, os caras tá erguendo, pô Mas não desenrola, mano Ó, Nino Que porra de estirante é esse, caralho? Oi Nossa, velho Olha, vai perder pro fio já E tá dando viva todo dia aqui? Olha, olha, olha Se matou sozinho Nossa Todo dia Mas não dava pipa aqui, mano Não dava pipa aqui Nós já é, pô Nós vinha em quatro caras, mano Quatro pipa toda hora Toda hora E os caras aqui O Roberto colou aqui também, não colou? Ele colou, mas colou saiu fora quando não chegou Ele colou nove horas na manhã ainda Nove horas, caralho Aí na hora que nós começa a chegar Ó, Nino, pô A linha dos caras aí, mano Deixa o salve aí, mano Deixa o salve aí, mano Deixa o salve Olha lá, parou lá o peixinho, ó Chega, porra Só daqui é a barriga, peixe Tá muito baixo, pô E a N, não Tá lá, já trocou de pipa, velho Já é, tchau Tchau Não puxa, não Não puxa, Matheus Se você puxar, você vai cortar o André Pera aí É, rapaziada, também Fraca ainda As caras não estão tirando rel O Nino Marreco está arrumando a pipa dele ali ainda Quase perdeu a pipa no fio já Olha aí, ó Olha o Nino Marreco aí, ó E aí, Nino? Vai representar ou não vai, mano? Paga, velho Olha lá o rel, ó Vai, tio Nossa, Nino Pelo amor de Deus, velho Cê é louco Vai, Nino Nossa, velho Cê é louco, mano O maluco vai erguer primeiro, mano Solta aí Solta aí Vai, viado Meu Deus, velho Cê é louco, mano Vai, mano Mano, eu vou erguer um, pô Esses pipa velho do Kim Vem aqui, mano Vai, mano Ó, cê é louco, velho Cê é doido, mano Sem vento Que sem vento, fi É, rapaziada Olha o rel aí em cima Olha o rel ali, rapaziada E aí, Matheus E aí, Matheus É raiado Pode, segura lá Ô, para, mano Tá filmando Vai, raiado Vai, viado Ô, Nino Sabe soltar pipa não, mano Não, não, não Por isso que o pastel é o número um, velho O pastel é a estrelinha A estrelinha, a estrelinha O pastel é o melhor Tá rola aí, rapaziada O pastel é o melhor André André O que a noite vai ser aí, ó Ô, Nino Porra Ó, é outra Ô, Nino Para, velho Cê é louco, mano Olha a raia aqui, rapaziada Tá Nossa, tchau O pai, são os seus leis Eu já deixei meu xingelo É, não 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 Cadê, é, não Cadê, Nino? Bá, 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 bá Bá, bá, bá É, não É, não